Ainda neste tempo, senhor presidente, fui procurado ontem, nesta quarta-feira, por moradores do município de Caicó, que estão preocupados com a informação de que o governo do Estado estaria querendo colocar internos do Semiaberto, do Seduc, junto com os jovens que participam do projeto Bombeiro Mirim, em Caicó. Isso é um alerta, é uma preocupação séria. Esperamos que os integrantes do governo do Estado avaliem essa questão e possam, inclusive, verificar a importância deste projeto e tudo o que está envolvido nisso, além da preocupação que está sendo externada pela sociedade caicoense e seridoense, através de vereadores da Câmara Municipal de Caicó. Esperamos que se busque um local melhor para que se faça a ressocialização dos internos do Seduc, sem que haja prejuízo aos jovens que estão inseridos no programa de Bombeiros Mirim. Então, daqui deste plenário, vamos buscar, junto às autoridades, mais informações e alguma medida que possa evitar que isso aconteça. Parabenizar a todos os integrantes do projeto Bombeiro Mirim e reafirmar o compromisso do Coronel Azevedo com todos vocês. Bombeiro Mirim e reafirmar o compromisso do Coronel Azevedo com todos vocês.